Salve Rony Midgar, como é que cês tão? Cês tão na paz? Eu tô na paz e pessoal, videozinho atualizado sobre o Syncroz, tá bom? Como é que tá o meu Syncs agora no level 93 aqui no servidor, tá? Mexi algumas coisas, meu DPS subiu significativamente, se vocês pegarem o vídeo anterior do level 83, cês vão ver uma diferença grande no dummy, tá bom? No DPS, então vou mostrar algumas mudanças que vocês vão ver no vídeo em relação ao passado, tá? Começando com os atributos aqui, eu vou separar o vídeo em PvE e PvP, tá bom? Então vou começar aqui com o PvE e depois no PvP, tá bom? Tá, atributos é igual, tá? Pro PvE e pro PvP, beleza? Aqui é a STR99, a agilidade tá 71 e a destreza tá 38. Minha agilidade eu tive que botar um pouco mais de pontos, porque eu tô mexendo nos encantamentos. Então as sublinhas dos encantamentos, eles saem a agilidade, né? De vez em quando não tem como eu deixar a agilidade lá, até por falta de recurso mesmo. A Moracon é um agulho que vai muito rápido embora, então cobre também. Então tá difícil, tá? Enchantar. Então eu tive que aumentar um pouquinho mais a agilidade pra poder ter o ataque speed 500% no PvP. E não sofrer tanto, que às vezes eu tomo algum debuff, alguma coisa assim. Então você tem que ter um pouco a mais pra ficar mais tranquilo, tá? No PvP. Beleza? Então esses são meus atributos, as skills eu vou passar rapidinho, não tem muita coisa que mudou, né? Na verdade não mudou nada nas skills, é a build comum mesmo, tá? Nos equipamentos, cara, agora a gente tem os itens divinos, né? Tô no Templo do Pesadelo aí, tem umas 3 semanas, eu acho. Então a gente tá no Templo do Pesadelo aí, liberado, tá? Tô com quase o 7 Alvitrir, né? O 7 Mítico aqui, completo. Tô com quase ele completo, tá? Aqui no servidor a gente pode comprar semanalmente, se não me engano, 25 cristais míticos por diamante. Ou seja, você consegue fazer o seu 7 sendo free to play, tá bom? E isso aqui é muito bom, cara. Então você consegue craftar isso aqui com o tempo. Pra mim só falta um pedaço pra ativar o efeito do 7 completo, né, cara? Que seria esse monte de coisa aqui. Na verdade o primeiro aqui eu já tô liberado. Quando eu pegar a quinta peça eu vou ganhar mais Attack Speed, Cash Fix, Physical Damage. Então eu tô trabalhando pra pegar isso aí, tá? É, vamos lá, cara. Dos equipamentos aqui, eu tô usando a Rosa do Nilo, né? Como vocês já viram. Na arma, cara, vamos lá. Vamos olhar agora os itens divinos aqui dentro, cara. Na build, quando você clica, a arma eu tô usando a Lock Nail. É a melhor opção, não tem outra arma que supere. Entrou essa nova arma aqui, Invisible, tá? Eu já testei. O dano dela é inferior ao Lock Nail, tá bom? A Lock Nail é um dano maior do que aquela lá, tá? É indiscutível isso, tá? Na armadura tem duas variações. Eu continuo usando o White Wing 7, tá? Porém, quando eu testei o Tier Blessing no PVM, o Tier Blessing, ele foi melhor, tá? Que é a vestimenta de Tier lá, né? Porque como a gente tá agora com 99 de STR, tem um monte de carta aqui da Attack. Tipo, eu tô com duas Aether topada praticamente da Lovadeus. Cara, eu ganho muito STR, muito Attack. Então isso aqui escala muito o meu dano, tá bom? No PVE, eu achei o Tier Blessing melhor. No PVP, cara, o teste é um pouco difícil de fazer porque o dano varia e varia também o player que eu tô contra, tá bom? Por quê? O Ignore Death aqui é muito bom, cara. Você ignora a Death no momento que a gente tá no jogo. Algumas classes tem muita defesa. Então esse Ignore Death aqui, às vezes, ignora bastante defesa do alvo, tá? Então, eu tô dando prioridade ao White Wing 7 no PVP. Mas eu vou começar, de vez em quando, variar entre o Tier pra ver se vai fazer essa diferença toda. Já que agora eu tenho muita coisa que tá me dando STR bruta. Então o efeito do Tier tá me dando muito Attack. Beleza? É isso que eu tô usando dentro do Set Divino, tá bom? Agora a gente vai falar, cara, sobre as cartas, né? O que que eu tô usando de carta no PVE, tá bom? No PVE, eu deixo sempre essas duas aqui. Mas pelo Ataque Bruto, tá? Eu não upei as minhas do Elma aqui ainda. Não sei porquê. Tô esperando sair no álbum. Não vou comprar Gastazenicus aqui. Quando sair, eu upo, tá? No olho aqui, eu tô usando as Leader Goblin. Tô upando elas, né? Pra elas poderem aumentar o Tier aqui pro máximo possível. Tô usando aqui na boca do Opelganger. A Deviling no máximo aqui, tá? De PVE no máximo. Aqui na armadura, eu tô usando a Baphomet. Sem o par também, tá? No caso aqui, a Baphomet é azul mesmo. Que é do PVE, né? PV não, aqui é o PVP, na verdade. A roxa, na verdade, a gente não tem acesso ainda aqui. Porque a Phantom Hunt não tá dropando ela. Eu não sei se depois que o Doran vier, que vai ser nesse mês, vai ser acertado isso. E aí vai vir as outras cartas, não sei ainda. Então, quando vir a roxa, eu vou pegar a roxa, tá? Na arma, cara. Na arma é normal, racial e tamanho. Sempre eu uso a Hydra SW ou qualquer outra que eu precise no PV, né, cara? Esse aqui é só um exemplo. Mas sempre racial e tamanho é o que eu uso, tá? Na armadura, eu uso uma piquezinha no PV, que dá mais um pouquinho mais de ataque. Quando eu vou lidar com algum boss dos levels mais altos, assim, eu troco pra resistências elementais. É a Swordfish, Dokeb, Pazana, Arenoso, tá? Mas, no geral, é isso. Na capa, eu tô usando uma Vagabond Wolf e eu tô usando uma Arpia. Logo, logo, eu vou pegar uma Hydra, que eu vou colocar no lugar dessa Arpia aqui, tá? Na bota, eu tô usando a Time Guardian. Na verdade, no PvE, eu nem uso duas Time Guardian. Eu uso uma Matir no lugar da Time Guardian, tá? As duas Time Guardian eu uso no PVP. Eu vou mostrar pra vocês quando eu te fui falando sobre o PVP, tá bom? No acessório, eu tô usando a Aether da Orc, né? Pra dar o Double Strafe e a Aether da Mantis, tá? Eu tô usando outras duas Aether da Mantis aqui. Eu não... eu tenho outra Aether aqui. Eu tenho duas Aether Mantis nível 0, tá? Eu poderia usar elas pra topar essa Aether aqui. Eu não faço isso por quê? Porque o level 95 vai liberar a Ilusional da Barão Coruja, tá? Então, até lá, eu tô usando essa daqui. Quando eu liberar o 95 e eu pegar a Ilusional da Barão Coruja, eu vou tirar essa daqui e vou topar essa aqui e colocar a Ilusional da Barão aqui, tá? Esse é meu plano, beleza? Basicamente é isso, galera. Essas são as cartinhas que eu tô usando. Encantamentos. Lembrando, tô falando do PvE, tá bom? Nos meus encantamentos, o meu amo tá com isso aqui, tá? Não tá um dos melhores, mas por enquanto é o que eu tenho. No olho, eu tô com o PvE Tecnique nível 3. Na armadura, PvE Tecnique 4. Na boca, PvE Tecnique 2 apenas. Na armadura, eu peguei um PvE Tecnique 5. Muito bom. No PvE da capa, eu peguei só o Superior Physical Attack. Não tá ruim também, não. No acessório, eu tô com o Range de Boom. Esse aqui eu uso tanto pro PvP quanto pro PvE, né? Dando à distância. Superior Crit, pra aumentar o meu crítico. Range de Boom aqui na arma. Na bota, eu tô Anti Physical Damage. Na capa, Anti Medical Damage. E na armadura, eu tenho o PvE Tecnique 4 que eu já mostrei, na verdade, né? Isso é o que eu tô usando no PvE, tá bom? É, cara, encantamentos é uma coisa que vai muito, muita grana mesmo, tá? É uma das coisas mais caras, cara. Tipo assim, igual pena, mano. É muito caro isso aqui, cara. Muito caro mesmo. Se você quiser upar isso o mais rápido possível, tá? Depois dos encantamentos, cara. Os cores, mano, tá? Eu não mudei muita coisa nos cores aqui, tá? Meus cores continuam sendo o que vocês viram, acho que no vídeo passado, tá bom? O único core que eu gostaria de mudar seria esse aqui, cara. Por quê? Esse core aqui, ó. Momentum Management Model. Ele estaca mais 5% de ataque speed por 3 segundos a cada vez que você casta uma skill ou um ataque normal, né? Então, você vai ficar usando a tocar direto ali. E 5 vezes ele vai estacar 25% de ataque speed pra você, tá? Isso é muito bom. Porém, eu acho que é muito melhor você já chegar na fight com isso estacado, tá? Estacado no caso não, né? Você já ter a velocidade máxima insta. Porque nem sempre você vai ficar batendo o tempo todo no seu alvo. Então, você já ter ataque speed máxima é o melhor cenário. Porque aí você já vai ter o cooldown da tua caia o menor possível. Você não vai precisar ficar batendo. E quando você parar de bater, você vai perder esses stacks aqui. Então, cara, isso aqui seria um temporário. Se eu fosse trocar isso aqui, se eu conseguisse trocar, eu trocaria pra, com certeza, o Mana Length Boost, tá? Que seria isso aqui que aumenta o dano quanto mais distante tá o alvo de você, tá bom? Então, eu colocaria o Mana Length Boost com o Green Tooth Boost, tá? Esse seria o meu core que eu substituiria esse daqui, tá bom? Sigils, cara. O que eu uso de sigil no PVM, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Meteor, Starfall, Berserker. E eu botei essa aqui só de roleplay, que é a Chosen One, que ela tem chance de dar uns buffs em você aleatório. Na versão dourada, é a única versão que vale a pena usar. As outras tem chance de dar debuff, tá? Eu uso a Primal Vermelha, que vem das jupelinhas, né? E o sigil aqui não muda nada. Esse sigil não muda nada na build do teu cara, tá bom? Minhas peninhas, cara. Como é que estão minhas peninhas, tá? PVM, cara. Eu mudei o jeito que minhas penas PVM estavam. Por quê? Com a Sky aqui, eu ganho muito Ignore Death. E meu Physical Attack aumenta bastante também, tá? Essa calma aqui que me deu foi o Dedé. Valeu, Dedé. E a galera também conversou. Harmonia, Urso, Kalik. Um monte de gente conversou comigo. O pessoal foi fazendo uns testes, cara. Por você conseguir essa pena aqui mais fácil e o Tier subir muito aqui. Você ganha muito Physical, muito Buff de Status, tá? A minha aqui não tá no mundo ideal ainda, porque a minha Sky não tá muito upada. Eu tô sem recurso pra topar minhas Sky todas, porque eu upei muito a Truth, tá? Então, acabou que eu fiquei sem recurso pra deixar minhas Skys tudo topada, tá bom? Mas de pouquinho em pouquinho eu tô subindo os tiers disso aqui. E no PV, isso aqui é muito melhor. Você ganha Ignore Death, você aumenta muito o teu Tier. Mais do que você botasse uma Branca aqui e você não conseguisse upar muito ela, tá? No meu caso, no Tier 6, ela ainda é inferior à minha Sky no Tier 10, tá? Por conta que o Tier da estátua sobe muito e eu consigo aumentar muito os status base, principalmente o Ignore Death, tá bom? Então é isso, cara. No PV eu uso desse jeito aqui, tá? No de Defesa eu ainda continuo usando uma Branca aqui que eu uso no caso a Light, tá bom? E assim vai se replicando até o final pro PV, beleza? Estatuazinhas aqui, tá? Desse jeito aqui, tá? Não mexi, mexi bastante, na verdade eu peguei bastante estatua aqui. Aqui não tem jeito, né? Isso aqui é meio Patreon mesmo, não tem como o que fazer. Você vai comprando, vai pegando em eventos pedaços, comprando. Aqui a gente consegue muito disso aqui ainda por meio dos diamantes, tá? Agora eu tô upando a minha estátua dos pets porque a Ruan Ruan tá chegando. Então isso aqui vai ser muito quebrado, tá? A Ruan Ruan é um pet que vai fazer diferença, beleza? Decks, cara. Vamos lá, meus decks. Como é que eu tô usando meus decks no PVM? Azul, continuo usando o Miner Ferocious. Eu não pace esse deck aqui porque eu vou tentar fazer esse daqui. E na verdade no futuro eu vou substituir isso aqui por um outro deck que seria o das Ilusionais, tá bom? Então pro PV esse deck aqui vai morrer e eu vou usar o deck Ilusional, tá bom? Além dele eu tô usando o Miner Brutality. No roxo eu tô usando o Major Brutality. E quando eu vou no PVP eu tiro esse daqui, o Miner Ferocious e eu ativo o Major Protection, tá? Que é o que te dá defesa, tá bom? Eu uso esse. No futuro, no PVM eu vou liberar esse deck aqui, ó. Que quando meu Empower tá em 15 stacks eu aumento meu Physical Damage em 40%, tá bom? Então no PVM eu vou fazer isso futuramente. No PVP não faz muito sentido porque tu não vai ficar tanto tempo batendo no cara a ponto de tu dar os 15 stacks, tá bom? É, petzinhos continuo usando como de padrão a Genesis, tá? A Genesis aqui na verdade tá o de PVP, mas eu uso a Genesis. Cadê ela aqui? A Genesis é insana, tá? Vocês na LNA não tem ela ainda, que no servante ganhou uma nível 0, tá bom? A Genesis é insana. Eu uso a Ceadorinha também. E eu uso o Coruja, tá? Todos esses 3 pets são absurdos pra vídeo de Tokaia, tá? É, eu vou testar aqui no dummy agora pra vocês. O dummy aqui, olha, tá? Terra, médio e DM Humano, tá? Então eu vou usar uma poção de ataque speed. Vou usar as foots que eu usaria no PVP, tá? Eu não uso isso no PVM, tá bom? Mas eu vou deixar como se fosse topado pra vocês verem o DPS da classe, tá? Usei as duas foots que eu utilizo no PVP, tá bom? E aí eu vou usar o IDP e vou ligar... Deixa eu botar o elemento aqui, que o meu bicho tá terra, né? Vou colocar aqui fogo pra bater mais nele. E vou ligar o alto aqui e vamos deixar o boneco bater. E aí vocês vão ver no DPS. Lembrando, tá, cara? Esse primeiro DPS aqui é o dano da Tokaia, 7kk, 8, chegando a 9 algumas vezes. E o dano que tá ali atrás é a Orc e a Aether procando o rajada de flechas, tá bom? Tá vendo que você tá adorando o Double Strafe aqui? Então, é a rajada de flechas do Orc Arqueiro a Aether, beleza? Então, cara, olhem essa parte do vídeo e comparem com o vídeo do level 83 que tem aí no canal. Vocês vão ver, mano, acho que quase triplicou o meu DPS nos monstros, tá? Aumentou muito o meu dano de verdade, tá? Melhorou bastante o meu personagem, tá bom? Lembrando, cara, aqui, ó, tô pegando os 500%, tá? Quando acabam os buffs, ele dá uma decaída rápida e logo, logo ele ativa de novo, se eu não me engano. Aqui não tá nem caindo. E o ataque, ó, tá variando até 15k de ataque físico, tá? Isso eu usando o 7 de tier, tá bom? Tô com o 7 de tier. Se eu trocar pro da Pena Branca, ele fica em mais ou menos 12, 13k, beleza? Mas o ataque speed, ó, sempre que ele dá um pouquinho, ele já proca de novo logo. E ativa pros 500% de novo. A galera, às vezes, pergunta, Pune, tocar aqui no LNA é nerfada. Você bate demais aí, não é possível, não sei o que, cara. Vocês têm esse PVE todo aqui? Tem um monte de coisa que influenciam no dano, tá? São coisas, às vezes, pequenas que você acha que não muda, tá? Ó, meu PVE DMG é 3k657. Tá? Isso porque eu não foco 100% no PVE, tá bom? Então, eu tenho bastante dano PVE que resulta também em muito dano, beleza? Então, esse tá sendo mais ou menos o DPS que eu tô causando nos boss, nos monstros em geral. Tá bom? É, vamos lá. Agora eu vou trocar algumas coisas pro PVP, cara. Pra vocês verem como é que seria no PVP os meus equipamentos. O status é a mesma coisa, os skills é a mesma coisa. Os equipamentos, quando eu troco aqui, ó. Eu troco aqui os equipamentos e eu troco também as cartas, tá? Os equipamentos é basicamente o mesmo. O sink, se eu não me engano, não muda nada também no sink. No caso, só o apito, né? O óculos continua sendo esse aqui. A boca, eu uso o apito, que aumenta o dano contra o DM humano e aumenta o meu HP máximo. Na capa, eu continuo usando a bola de futebol. E na armadura, a roupa do futebol, que dá dano ranged e move speed, beleza? As cartas, cara, tá? O que que muda aqui de carta? Aqui no Elmo, eu uso a Devirush pra não tomar cegueira, né? Do relâmpago dos professores. E a Geart pra não tomar confusão. Ou a Marduk, dependendo, tá? Se eu ver que os Hunters estão usando muita carta que dá confusão, eu coloco a Geart. Se eu vejo que eu tô tomando muito Silence por conta de Prist, eu coloco a Marduk, tá bom? É situacional. A Devirush eu nunca tiro, porque cegueira é um saco, tá? No olho, eu continuo usando as Goblins, dando em média, né? Aqui é a Doppelgang. Na capa, eu uso duas Deviling, tá? Tô upando as Deviling lá, que é da Phantom Hunt. Uso as Baphomés aqui, de qualquer jeito, tá bom? Na arma, Hydra SW, padrão. Armadura, eu uso a Mark pra poder não ficar congelando, tá? Pra mim faz mais sentido, beleza? Na armadura, a Arpia e a Vagabund Wolf. E na Bota, eu uso a Time Guardian. Essa carta, não sei se tem na LNA, mas aqui ela é muito boa, cara. Por quê? Quando você recebe dano, você tem 3% de chance de dar Curse no seu inimigo, tá? Curse é uma ótima skill, porque você deixa o cara muito lento, e se não me engano, você diminui um pouco o ataque dele, tá? Então, Curse é uma ótima Debuff pra você dar no cara só por conta dele estar te batendo. Então, isso aqui, pra um ADL, arrebenta ele, tá? Então, a maioria das pessoas usa essa carta aqui. Ela realmente atrapalha de muito esse Debuff aqui. Se não me engano, só algumas skills do Priest, né? Tipo, que tiram os Debuffs. E a Panacea tira isso. Então, a Panacea tem um cooldown alto e isso aqui proca muito fácil. Se tiver no máximo, isso aqui sobe pra 6% de chance, tá bom? Então, é muito bom, beleza? Além das cartas e equipamentos, agora os Enchantes, cara. Meus Enchantes não estão perfeitos pro PVP, tá? No Elma, eu tenho um PVP Técnique nível 3, tá? Não tá muito upado ainda. No olho, aumento de defesa mágica, tá? Na boca aqui, eu tenho aumento de defesa física. Na armadura, eu tenho HP máximo, tá? Vitality Boost. Na arma, na capa, na porta e nos acessórios, vocês já viram. São os mesmos Enchantes. Eu não mudo nada do PVP pro PVP, tá bom? Na armadura, cara, eu uso esse superior ataque aqui. Até agora, eu não consegui pegar um PVP Técnique nessa armadura aqui. Eu upei muito ela e ela até agora não me deu esse PVP Técnique, cara. Na capinha aqui, eu tenho o PVP Técnique nível 3, tá? Tô upando devagar. Mora Coin é um absurdo de cobre. Então, cara, eu não consigo passar nem de 30kk de cobre na semana. Porque vai tudo embora, mano, isso aqui. É muito gasto, tá? Esses são os encantamentos. Os cores também, cara. Não muda nada. É o mesmo core pra todos os lados. Sigils. Sigils é muito importante. Isso aqui muda bastante coisa, tá? No PVP, eu tô usando essas sigils aqui, tá? A Surgeon Protection pelo Shield, por tudo que ela faz, tá bom? Eu tô upando bastante minhas sigils. Vocês estão vendo aqui. Eu marco no relógio ali. Alarme pra poder comprar sigils no leilão no mercado. Porque isso aqui muda a game, cara, tá? Existem esses sigils defensivos que dão PVP Reduction. E no caso também, acho que não tem PVP Reduction. Mas o efeito é muito bom, tá bom? Então, eu uso essas aqui no meu PVP, tá? Antes, eu usava, em vez dessa Braveheart, eu usava uma Silver Soul nível 29. Pra me dar muito PVP Reduction. E no lugar da Deadlock, eu usava essa Flow em Shield alta também pra me dar bastante PVP Reduction. E aqui, eu tô com um K-115. Porém, quando eu fiz essa troca aqui, e eu coloquei a Deadlock Aurora e a Braveheart, mesmo que eu perca 500 de PVP Reduction, eu ficava vivo mais tempo. Porque essas duas aqui, essa aqui no caso, se ele é que me salva da morte, né? Meu HP desceu lá embaixo. Ela, vup, levanta o meu HP de novo. Isso aqui é estupendamente bom. E a Braveheart é a que reduz o dano quando você vai tomar aquele hit kill. Aquele dano absurdo, uma Azura ou alguma coisa que vai te dar muito dano de um baleia. Ela reduz esse dano e ainda te dá uma redução de dano absurda. Ainda recupera HP. Cara, se não recupera HP, agora acho que eu falei besteira. Não, na verdade, ela só reduz bastante o dano que você tomaria e ainda te dá Move Speed. É muito boa, cara. Eu topei ela, ela é estupenda, tá bom? Mesmo não dando PVP Reduction, ela me deixa vivo muito mais tempo. Eu fiz o teste e eu consigo ficar vivo mais tempo usando isso aqui e sacrificando 500 de PVP Reduction. Tá bom? Se os Jus foram essas, as penas, cara, tá? O que acontece? As penas, eu mantenho desse jeito aqui. Porém, depois de conversar com o Dedé, com o pessoal, cara, eu acho que faz sentido eu fazer a mesma configuração do PV aqui também, tá? Por conta do momento que a gente tá no jogo. O que eu digo fazer a configuração do PV é colocar essas caia aqui e essas duas outras quatro aqui no lugar das duas brancas, tá? E redistribuir, né? Ou ele ia quebrar essas duas brancas aqui e redistribuiria nas de defesa. Por que isso? Porque num momento eu tô comprando pena em todo o leilão praticamente. E mesmo assim eu não consigo upar muito a pena a ponto de conseguir superar a redução PVP das pessoas por conta das sigils, tá? Então você não consegue bater no cara porque ele tá sempre acima, bem acima de você. É muito mais fácil você destacar aqui no servidor redução PVP do que dano PVP. Então, cara, é... Nesse momento aqui, provavelmente você ter um tir da estátua maior e o status de Ignore Death influencia muito mais o seu dano, tá? Nesse momento aqui, no late game, quando você começar ali a passar dos 10, nível 10 de tir da estátua, eu acho que já não compensa mais você usar a Sky, tá? Porque as suas estátuas da pena branca já vai te dando muito buff, tá? O cenário final do game, médio pro final do game, as penas brancas aqui é o melhor cenário, tá? Esse arranjo aqui seria o melhor de todos. Na verdade, você tiraria essa valor aqui no end game e colocaria uma truth aqui, tá? Seria o melhor cenário possível no end game, mas por enquanto tá desse jeito aqui. E quando eu conseguir topar a minha Sky, né? Que seria aquela... Aquela... Essa daqui, né? Cadê? A Sky. E eu vou colocar no lugar dessa daqui e vou quebrar as outras duas e vou redistribuir nas de defesa, tá bom? Eu fiz alguns testes e você não perde tanto PVP Damage e PVP Reduction. Porém, você ganha muita Ignore Death, tá? Muito dano bruto, beleza? Isso eu tô falando no Sink Stalkar. Na classe defensiva, não faça isso, tá bom? Você vai querer redistribuir nas suas de defesa, não nas suas de ataque, tá? Então, quando eu tiver pronto, eu vou trazer uma atualização com isso aí, falando sobre isso aí das penas, tá? Se realmente eu ver que deu essa diferença, beleza? No PVP eu tô usando assim por enquanto, tá? Os decks, como eu falei, eu só substituo, eu tiro esse daqui da Ferocity. E eu coloco o Major Protection, é isso. Pra me dar um pouquinho mais de resistência com o Fortify, tá bom? Os pets no PVP, cara, é literalmente esses aqui que eu tô aqui, ó. Eu uso a Genesis, a Nemesis, o Senhor da Terra e o Filho da Terra. Quando a Ruan Ruan chegar, eu provavelmente vou tirar o Filho da Terra e eu vou deixar a Ruan Ruan aqui, tá bom? Seriam os pets absurdos no PVP, pra te deixar vivo mais tempo. Beleza, pessoal? Cara, eu acho que é isso. Acho que eu falei sobre as duas builds do que eu uso. Eu não tô escondendo nada de vocês, guys. Tem uma galera que eu acho que eu escondo o ouro aí. Cara, eu tô falando literalmente tudo pra vocês, cara, tá? Espero que vocês tenham sucesso na sua classe. Espero que vocês consigam fazer eu evoluir. Mas, como eu disse, o Sinks é uma classe cara, tá? Se você não consegue abrir vantagem e buildar ele bem, você não consegue ser efetivo no PVP. Então, ela não é uma classe free to play. Não é uma classe para todo mundo fazer, beleza? Principalmente na build de Tokaya, tá bom? Mais uma coisa que eu queria falar, cara. Essa build, ela não serve pro level 100... Pro level... Pro guillotine cross, que seria a terceira classe, tá? Infelizmente, essa build aqui morre no guillotine cross, tá? Futuramente, eu vou trazer vídeos atualizados sobre o guillotine. Mas, essa build aqui, ela fica só no Sinks, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um likezão aí no vídeo, tá? Considera também usar o Valeu Demais, tá, pessoal? É um botãozinho que tem aí embaixo. Vocês ajudam diretamente aí comigo aí na receita do canal, tá? E seu vídeo, seu comentário fica marcado aí nos comentários, cara, tá bom? Faça o live na Twitch também, pessoal. Tá na descrição do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!